Galera, cada vez mais spoilers, cada vez mais partes de Final Fantasy VII Rebirth vão sendo mostradas pra gente. E dessa vez vai ser a Midgar Stormer, a antiga Midgar Zolon, que a gente tinha aquela cobra safada, que era uma batalha opcional no game original, mas que agora no remake, na parte 2, vai ser uma batalha obrigatória. Então galera, vem comigo aqui pro vídeo, já deixa seu like e vamos reagir a essa boss battle aqui com vocês. E vamos dar uma olhada, né, como é que ficou aí o final da luta também, beleza? Vamos nessa. Cara, essa cobra aí era pesadelo, hein, galera. Era pegar a Planet Protector com a Aeriths. Bola pra frente, né, pra pegar a Beta na Nameskill. Cara, o jogo ficava muito fácil depois. O jogo não é mais escapável se você está rodando um Chocobo. O que é o mesmo, é a conclusão da Besta. Com a Rebirth contando a história de como Sephiroth conseguiu empalhar esse serpente de 30 metros em um árbitro mais maior, como no original. Mas isso é suficiente de falar. Vamos ver como essa espalhada também foi criada em Final Fantasy VII Rebirth. Ela usando a Beta ali no final? Legal, hein? Legal. É, aqui não importa se você está de Chocobo, né, galera? Não adianta. Tadinho dos bichinhos, mano. A pavor total. Meteram o pé. Caralho, galera! Mano, o design dela está excelente, velho. Que isso, mano? Resolvendo trocar de nome e tal, né? Dá pra reparar que isso aí é bem no início do game também pela vida do grupo, né, galera? A vida, o dano. Ó, usou uma análise nela ali. Deu pra ver que ela é fraca contra gelo, né? Sonic Boom. Que habilidade é essa, Sonic Boom, mano? Eu não lembro dela, não. Cuidado, mano. Essa coisa já está fechada por pouco. Vamos fazer isso. Traz ele. Então, é natural? Mano, a trilha sonora é excelente, né, velho? Que isso? Bait. Crono a Aegis. Essa habilidade também é nova. Se passa, acelera o preenchimento de ATB. Não faço ideia, mano. Usou proteção arcana. Proteção arcana é aquela magia que repete, né, galera? Você usa uma Blizzard, uma... Uma nevasca usa outra em sequência de graça. Caraca, mano. E aí que vai começar a pegar fogo no cenário em volta, que a gente já viu em outros trailers, né? Muito louco. Olha! Valentia, né? Clássica. Cara, deixa eu voltar aqui. O que que é esse Sonic Boom, mano? Ó. Solta um ataque de vento. Um ataque mágico de vento. Garante bravura e fé. E também pode ser usada no ar. Caraca, galera. Então, aquela matéria de empoderamento que a gente viu na demo, né? A gente trouxe uma gameplay completa da demo aqui já. É basicamente a matéria de empoderamento no Cloud. E ainda lança um ataque de vento. Então, muito bom. Interessante, cara. E aí fica aqui o buffzinho nele, né? Ataque mágico e ataque físico aumentado. Legal, cara. Gostei. Foco unido. Calma lá, mano. Agora eu vi um negócio muito interessante aqui, galera. Além da habilidade foco unido, né? Que foi uma habilidade de sinergia. Aumentou aqui uma barra de ATB tanto pro Barrett quanto pro Cloud. E, galera, vai ter que comprar munição pro Barrett. Porque aqui no ataque normal tá com um X-46 e uma munição do lado. Que loucura é essa, cara? Meu Deus! Mordeu o Barrett, véi! Sacanagem! A gente tá a câmera, hein? Se foi o Barrett. Engoliu o homem, mano. Aí tem que atacar... A cabeça, né? Dela pra libertar ele. A princípio é isso. Expulsou. Vumitou. Não gostou. E olha só, interessante que o Barrett volta como se tivesse morrido, né? Ele perdeu aquela terceira barra da habilidade de sinergia que foi utilizada antes. E qualquer buff que ele tivesse, ele ia ter perdido também. Caralho, mano. Olha a Beta aí, véi. Mano, que ataque foda, véi. Será que vai dar pra pegar a Beta com a enemy skill, igual era no original? Olha a trilha sonora! Mano, excelente demais, cara! Mano, que trilha sonora é essa, cara? Mano, eu tô arrepiado, véi. Que loucura, mano. Pode escrever o que eu vou falar aqui pra vocês. Final Fantasy VII Rebirth pode acabar não sendo o gote por conta de algum outro lançamento insano que vai rolar aí no ano. Mas, galera, trilha sonora vai ganhar. GG, né? Ah, não, mano! Meteram o anúncio logo na hora ali, véi! GG! Aquela parada de level em grupo, né? Que a gente viu também no State of Play. Ai, 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 ai! Tem cena ainda, mano! E essa espada aí, Claudio? Tá bonita essa espadinha, hein? Claudio! Não! Não! Pântano é isso, né, galera? Tem, tipo, entradas que levam a um lugar mais fundo e tal. Mano, ela tá muito assustadora, véi. O design ficou muito bom dela. Olha a mudança de trilha sonora, cara. Que isso, véi! Mano, o que que tá acontecendo, cara? O que o Sephora tá fazendo aí? Aí que vai ter a cobra empalada? Faz parte, tipo, do presente? Não pode ser, cara! Que que é isso, galera? Mas aí, será que o Sephora tá ali mesmo? Ou foi, tipo, os Whispers de novo, né? Não apareceu os Whispers ali agora, mas... É eles tentando manter o... Destino intacto. E alguém levou o Cloud para a superfície, mano. Aí encerraram. Mas, mano, a Aerith fez, tipo, um não com a cabeça ali. Quando ele perguntou se foi o Sephora, então, tipo, vocês viram ele e tal? Algo mais ou menos nesse sentido? Mas ninguém viu ele? Então, muito estranho, cara! Como é que ele apareceu ali do nada? Será que não é? Tipo, sei lá, mano. O Cloud quase morrendo acabou soltando um poder e na cabeça dele ele tá imaginando o Sephora fazendo aquilo. Com a Midgar Zolon, ou melhor, a Midgar Sormer, né? Novo nome. Tenho que me acostumar com isso. Mas, galera, é isso que a gente trouxe aqui pra vocês no vídeo de hoje. Cara, que batalha insana. Essas batalhas de chefes aí do Final Fantasy estão cada vez melhores. O remake, se só, foi muito bom nesse sentido, né, galera? Até mesmo pra transformar alguns inimigos que antes eram inimigos normais, ou até raros, dependendo da região, depois opcionais, em bosses reais aí no remake. Então, cara, uma super expandida. Eu acho isso excelente. E vamos ver o que mais nos aguarda aí no Rebirth. Tô louco pra jogar. A gente tem uma demo aqui no canal, galera. Praticamente o início do jogo, né? Do Monte Nível e tudo mais. Tá aqui no cardzinho aqui em cima pra vocês conferirem. E logo mais vai estar sendo liberada a demo de Junon. A gente também vai conferir aqui. E qualquer outra notícia vou trazer aqui pra vocês. Então deixa o like, se inscreva. E a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho